Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipe, pera que saiba, pessoal. Eu estou jogando aqui Rukoi, que é um jogo MMORPG 2D. Qual que a gente tem que matar os bichos aqui, só que eu tô no nível 20, por isso que é muito fácil. Você não começa aqui, né, onde eu tô, só porque eu já passei bastante coisa. A gente começa bem lá atrás, antes daquele ponto amarelo. Ah, falando de ponto amarelo, os pontos amarelos são os que são os dungeons. Eu vou mostrar ali pra vocês. Então, tem uns caras aqui fortes, hein, 476. Aqui o nível é gigante que a gente tem. Aqui, ó, uma dungeon. Sendo que essa dungeon é muito fraca. Ó, tem uns ratos nível 3. Que pra quem tá no começo ainda é meio ruimzinho, mas você consegue subir de nível matando um rato. Sim, no começo. A gente começa lá em cima. A gente tem que vir pra cá, passar com tudo. E usar suas poções. A gente ganha 15 de cada. Azul recupera a mana, que a gente... Depende do que a gente quer, né. Tipo, se a gente for guerreiro, a gente só vai gastar a mana em usar habilidade especial. Que dá um giro, um corte, giro ali, com as rodinhas azul. Dá um corte assim, em volta. Que dá pra atacar até 4 inimigos. Aqui, tipo, do lado. Já que esse jogo é meio retrô, né. Daqui, aqui, aqui e aqui. São todos os lados onde vai atacar, né. Então. Se você usar habilidade, vai atacar todos. Entendeu? Só que o mago, ele... Ó, o simples ele atacar, tudo que é mais básico, ele usa magia. E, bom... O arqueiro vai ser de flechas aqui, né. Olha, alguém deixou aqui o item. Eu posso vender? Hihi. Só que eu não tenho flechas, porque eu venho de todas. Ó. Ele tá gastando a mana. A brada especial dele gasta muita, mana. Eu tô jogando desde o começo do jogo. Usando... Um... Guerreiro, né. Por isso que é só dois golpes em cada. Consença aqui. Desculpa. Aqui. Bom. Aqui temos o nosso menu, né. Onde você pode fazer várias coisas aqui. São uma série de listas aqui, né. Ó. Controles. Isso aqui, os controles servem só pra... Vou fazer aqui, ó. Vocês estão vendo essas coisas do lado? Se eu tirar isso aqui, vai ficar assim, ó. Que é o básico, né. Que é o normal. Mas eu prefiro deixar assim. É bem melhor. Isso aqui... Ó, tá. Aumenta os botões aqui, né. Do... Que a gente quiser ser. Ó. Vertical status. Ah. Deve ficar vertical. O que eu acho que é meio ruim, porque... Né. Não dá pra saber quanto que a gente tem. Isso aqui é a The Borders. É só pra adicionar umas bordas aqui, né. Que eu sinceramente acho que é ruim. Ele tem o status. Depende do que você for, você vai ter que ter uma certa coisa. Tipo... Pra que... Se você for guerreiro, você vai precisar aumentar o bastante se eu me ler. Distância. Arqueiro. Magic. Mágico, né. E defesa pra todos. Mas... Se você quiser ser um guerreiro é bom. Ou se eu aumentar o ataque é defesa. Ah, para me atacar corvo. Buscando as coisas. Só. E aqui temos o seu inventário, né. Que você pode fazer as... Comprar os itens. Ou até matar os bichos. Eles vão dropar itens. Você pode equipar. Por exemplo, eu tenho esse aqui, ó. Tenho esse aqui também. Aqui, ó. Esse aqui... De novo de dano. Para. E você pode comprar outras coisas. Tipo, uma bota que eu não sei porque é um... Ah, tá. Porque é nível 25. Eu comprei umas coisinhas aqui pra quando tiver nível 25. Que é bem melhor. Eu tô usando essa básica aqui. Mas depois eu vou colocar essa aqui de nível 25. Nível 25. Nível 35. Nível 35. A gente começa 15 de cada. E se você for... Poção, né. Se você for mago. Eu recomendo muito. Mas muito mesmo. Que você cumpre bastante coisa de... Poção de mana. Porque, assim. Você gasta muito mana. Ah, mais uma coisa. Vocês também podem, tipo, trocar de conta. Tendo outros personagens e outras contas. E aqui você pode... É... Mudar... O outro personagem. Por exemplo, no começo, se eu não me engano. O nosso boneco é azul. Totalmente azul. Mas eu não gosto. Quis que fosse assim. Pode me atacar. Agora vocês vão me ver. Nível 21. Ah, isso aqui você também pode mudar as coisas. Tipo, isso aqui, ó. Sendo que gasta diamante. E eu não tenho. Também pode mudar as espadas demais, né. E os... Coisa aqui. Aqui são os servidores. Que você pode entrar. E o shopping é pra comprar, né. Bom, eu já expliquei. Acho que quase tudo. Acho que já expliquei tudo, na verdade, né. Daqui é o chat. Você pode ter seus amigos, né. Pra jogar. Se você gostar de RPG. MMO, 2D. Cois assim do tipo. Pode chamar seus amigos que você também gosta. E... Começar a jogar, né. Então você pode entrar e fazer em equipe. Tomás. Danja. Tomás. Essas coisas do tipo, né. E aqui temos o mapa. Que é gigantesco. Eu usei minha bota especial. Diminui um pouco. E matei os dois de uma vez só. É claro. Esses bichos estão muito fracos, né. Mais pra frente vocês vão encontrar os Goblins. Opa. Deixar no item aqui. Quê? Tô querendo que é Goblin. Depois que eles estão quase morrendo, eles começam a fugir. Eu peguei o item. Deixa eu colocar um pouco. O que tá vindo dessa musiquinha? Mais no fundo. Mas é que essa musiquinha é boa? Por quê? E o que eles fazem? Colocar a musiquinha no fundo. Tá. Vamos aqui. Pegar a calça. No começo, se eu não me engano. Você começa com... Nada. De bolsa. Eu, que nem... Um amigo meu... Me deu essa mochila que dá pra guardar 40 coisas. Então... Para, Goblin. Tá 40 coisas dentro. Por isso que eu tenho todo esse slot aqui gigante. E tem ainda mais isso ainda. Se você estiver muito longe da cidade, o que você pode fazer? Você também pode comprar um pergaminho por mil e pouquinho, né? Por mil. Lá na lojinha acima das cores de ferramentas. Se vocês não sabem como que é... Onde é que as cores de ferramentas, onde é o banco, que é assim... Na cidadezinha pequena. Eu já vou ir lá pra mostrar pra vocês. Matar esses bichos aqui. Olha. Depende bastante coisa. É bom você treinar aqui até o nível 25. Com os Goblins, né? Porque são muito chatos e fracos. Vamos dar aqui. Eles não dão quase nada de dano em você. E é só você dar um especial nele que eles morrem. E bom. Os bichos também tem umas versões melhoradas deles. Tipo, tem um Goblin que ele é... Tem um nomezinho amarelo. O dele é mais forte. Bem mais forte, na verdade, né? E também tem um que ele é um... É um Lord Goblin. Tem um milky gigante, assim, né? E ele dá muito dano. Nossa, ele é muito forte. Eu usando três especiais não tenho nem um terço da vida dele. E ele só um golpe me matou. Mas tudo bem, né? Claro, eu também não tô muito forte, né? Mas tinha um monte de outros caras também atacando ele. E o bicho não tinha... Não tinha perdido nem metade da vida. Um terço. Então, se você encontrar esse Lord Goblin quando você estiver mais fraquinho assim... Eu recomendo vocês não chegarem nem perto dele. Nem pensar em atacar. Se vocês não quiserem morrer. A gente não vai que vai aonde, ô? Bom... Vamos aqui coletar meus arcos. Bom... Aqui... Vamos destruir esses Goblins feios da coisa. Não, sério. Não é uma boa. Esses são feios. Só mais um eu consigo chegar no nível 22. Não é uma boa poção. Eles também podem durar pra poções, tá? Acabar com esses. Acabei com esse. Eu queria deixar um amarelinho. Esse é o mais forte do que você conseguir. Acabar com esse daí. Opa. Deixaram uma aqui, né? Pena. Nossa! Deu pôr um monte de coisa boa aqui. Opa. Opa. Eu posso vender tudo isso. Vai ficar ricasso. Só que eu já tô, né? Tenho mais de 10 mil na conta. No jogo sim, claro, né? Queria ver se eu conseguia achar uma amarelinha e conseguir matar ele. Seria legal. Olha como eu sou fraco usando o outro baixo. Deixar os dois de uma vez e... Plac. Eu não quero de marro, rotando ele. Ai, é amarelo, 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 amarelo. Vê se acaba com o amarelo. Que mal. Só o cara pode pegar. Você mata só... Só você... Só a pessoa que matou pode pegar. Eu, já que... Ali no col... Aquele amarelo. Já que... Eu dei muito dano, já que o cara tava ali, né? Uma coisa... Eu peguei, matei... Eu consegui, porque eu dei mais dano nele. Depois de 30 segundos... Você pode ir aqui... Pode pegar os itens do cara. Ok. Um, até esse aqui também Eita, o chat tá bombando ali Aqui, opa, dinheirinho Dinheirinho é sempre bom Eita, vamos matar esse goblink feio Vamos matar esse goblink Vamos matar esse goblink feio Deu Acho que já tá bom, né? Vamos voltar para a cidade Opa, tô cheio das coisas aqui Então, pega o meu Usar E daí fica assim uns raios Por que ele andou? Põe uns raios aí Ok Bom, vamos aqui Aqui Ah Aqui? Bom Aqui onde você guarda seu dinheiro, né? Ó Tem o O meu comigo Tem 14 mil ali Deposita tudo Aqui Tem 15 mil na conta Aqui eu não sei o que é Ah, tá E aqui eu posso cortar as coisas, né? Mas Não é o caso Não quero fazer isso Eu vou vender meus itens Eu posso vender tudo, né? Ok Vender Vender Não, não, não Vender 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 Eu tenho Calça Não 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 é que peça Por enquanto Isso aí Tá, vamos voltar aqui A vender pra ele Tá Isto aqui eu posso vender Espero pra que serve isso Pô, pra mim não serve pra nada Vender 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 Deu, vende tudo Então já tem um dinheirinho na conta aqui, né Então vamos colocar aqui no meu banco Opa, colocado esse meu aqui Depositado que tem 16 mil Um amigo meu ali me deu 20 mil moedas aqui, né Até porque tá nível 100 e poucos Daí Me deu um pouquinho de coisa Aqui, ó, aqui é onde eu comprei o pergaminho Este pergaminho aqui, ó Ele é mil Só que vale a pena E aqui foi onde eu comprei minhas poções Não quero Aqui onde você compra as suas flores se você for arqueiro, né Mas esse não é o meu caso Eu tenho que comprar, acho que, sei lá, uns três Pergaminhos Eu sou três em cima da minha conta Ah, vai fazer isso, ó Bom, vale a pena? Vale muito a pena Aqui, dei Peguei três mil Júlia, achei Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá 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 Só um dia Vou colocar, mas tudo bem Ok, vamos comprar três Tenho três pergaminhos pra cidade E daí eu já posso treinar mais Só que eu não vou fazer isso agora, né Aqui onde eu vou Quando você Aqui É um rolo onde você morre Ou quando você usa o pergaminho Você vai parar aqui Que bom Aqui em cima tem isso aqui, né Mas não sei pra que serve Mas tudo bem Vamos aqui em cima Vamos ver o que Alguém esqueceu aqui Deu, peguei Bom Pessoal, se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Se não for inscrito Se inscreve no canal E compartilhe com seus amigos Não, espera Eu tenho que ensinar mais coisa ainda Pra vocês Se vocês quiserem Aumentar suas coisas Tipo É Se você for Esqueci o nome Se você for mago E quiser aumentar sua Sua magic Você pode pegar Comprar uma espadinha Mais ruizinha Naquela É roxa E que essa parte Ela dá 5 titano E você pode usar Sua habilidade especial De guerreiro, né Você pode trocar Qualquer hora Que você quiser Qualquer hora Você compra Você compra aqui Com esse cara E até a próxima E até a próxima